Bom, o Globo 2 vai falar um pouco da potência dos videogames, que também é uma outra polêmica aí entre o Xbox Series X e o Playstation 5, quem que é o melhor, né? Então vamos comparar aqui as especificações e tem o IT do Switch também aqui, que, né... Bom, o Xbox Series X tem 12 Teraflops de potência, então é o videogame mais poderoso dessa nova geração, ponto final. 16 GB de DDR6, né? A memória rana super rápida e tudo mais. Tem o SSD, enfim. E de inovações, o que eu quero dizer com inovações? Seriam coisas que a gente não tinha na geração passada, em termos de controle, de tecnologias e tudo mais. E isso aqui são inovações só do Xbox, tá? Eu vou falar das inovações aí do Xbox e do Playstation daqui a pouco, juntas, né? Porque eles são muito similares em alguns aspectos. Então, de inovações eu acho que a interface do Xbox é muito amigável, muito bonita, muito fácil de você mexer, então eu gosto muito. A performance também dos jogos é sempre muito boa e consistente. Coloquei isso aqui porque, cara, os AAA saem muito bem, sempre, assim, nas plataformas Xbox, eu nunca tive problema. Mesmo no Xbox One, que, né, no começo falava, ah, não é tão potente e tudo mais, mas é lisinho. Então, a retrocompatibilidade também, que é completa, então você pode jogar jogos desde o Xbox original. Então, né, pelo amor de Deus, é incrível isso. E também o FPS Boost que a Microsoft tá tendo aí, esse cuidado, né, em trazer melhorias gráficas, melhorias de FPS pra jogos do Xbox One. Então, você vai conseguir jogar seus jogos do Xbox One, se você tinha ele, de uma forma muito melhor. Então, eu acho isso incrível. E a Microsoft é muito legal com os consumidores, né? Ela pensa nos consumidores. Além disso, como outro diferencial, eu acho que o Smart Delivery, que é essa melhoria, né, gráfica, igual eu tava falando do FPS Boost, mas o Smart Delivery seria você pegar a melhor versão pro console que você tem. Então, por exemplo, eu tenho o Series S e eu vou ter a melhor versão pro Series S. Então, os jogos, na maioria deles, são otimizados, né, vêm otimizados da outra geração. E eu acho que esse é um diferencial também, porque a Sony, ela fica meio esquisito ali quais jogos é gratuito esse upgrade. Alguns jogos você precisa comprar o pacote que vem com essa atualização pra nova geração. Então, você tem que pagar mais. E na Microsoft, não. Bom, continuando com as especificações técnicas, a Sony, né, com o PlayStation 5, trouxe 10 Teraflops de potência. E é importante saber que esses 10 Teraflops, eles chegam no overclock maior do videogame. Então, é quando o videogame tá ali, ele tá no máximo da potência. Então, é por isso que ele é daquele tamanho, aquela touca maravilhosa, né, pra poder ventilar bem, porque ele vai precisar sempre estar ali na sua máxima potência, no talo. O Xbox, não. Ele chega nos 12 Teraflops, assim, 12 Teraflops tranquilos, sem muito, é, muito, né, desgaste. Então, ele tem esses 10 Teraflops, ele tem 16 GB de GDDR6, né, a mesma coisa do Xbox Series X. Ele tem um processador um pouco melhor, aparentemente, do que o Xbox Series X. Então, o PlayStation 5 aí, é todo o marketing, né, ao redor dele. E até as apresentações que virou meme, até aquela apresentação super técnica que a PlayStation fez e todo mundo tava esperando aí ver o console, ver jogos, enfim. Foi um erro de marketing, assim, ridículo aquele dia, mas enfim. Ele tem um processador, aparentemente, um pouco melhor. Então, por exemplo, o RetroGen Clamp novo, o Rift Apart, ele vai ter essa tecnologia, né, bem implementada, porque você, né, tá com laço, você passa pra outra dimensão, assim, em segundos. Então, aparentemente, isso, todo esse negócio do processamento maior e você construir mundos maiores e trocar de cenário mais rápido, vai ser um pouco melhor no PlayStation 5. De inovações no PlayStation 5, eu diria que o DualSense é maior, né, delas. Então, é um controle super diferente, ele tem a vibração, né, super bem definida, tem os gatilhos que são adaptáveis. Então, por exemplo, se uma arma trava e você tem que clicar um botão pra limpar ela, você, primeiro você limpa a arma, depois que o seu gatilho é livre, né, que você consegue apertar o botão, antes você não conseguia. Às vezes, por exemplo, você tá com uma 12, você vai sentir o recoil um pouco do gatilho com a 12. Eu não tenho um PlayStation 5, queria muito ver como que é isso, né, aparentemente é muito bem feito, apesar do DualSense estar tendo alguns problemas de drifting aí, mas aí eu já não sei até que ponto isso é real, né, enfim. Mas o DualSense é muito, muito interessante, eu gostaria muito de ter. E as inovações da nova geração aí, pros dois, né, pros dois lados aí, o lado verde e o lado azul, né, é o SSD super rápido, então os loadings, né, os mundos mais incríveis, os loadings quase inexistentes, os gráficos melhores, né, tem placas de vídeo incríveis aí, né, essa velocidade, né, do sistema e a tecnologia de ray tracing, que é a melhoria na iluminação, uma iluminação mais orgânica, mais, é... Puts, eu tô com o meu telefone aqui, mas enfim, é... mais natural, né. E agora o Switch? É, o Switch é uma coisa esquisitíssima, é uma criatura, assim, nunca antes vista no mundo dos videogames. É quase um Frankenstein o Switch, né. Ele tem basicamente uma potência de um Playstation 4, mas um pouco menos, eu acredito. É... então ele é muito menos potente, né, do que todos aí os videogames novos, enfim. E cara, quando eu fui pesquisar as especificações do Nintendo Switch, eu encontrei, assim, muitas coisas diferentes, eu não sei quantos Teraflops ele tem, eu vi que ele tem 4GB de RAM, e eu não sei qual a especificação desses gigas de RAM, mas aparentemente ele tem 1 a 2 Teraflops. Então ele competiria ali com o Xbox One, ele seria, né, Xbox One e Playstation 4, ele seria basicamente igual a eles, né. E ele lançou faz muito tempo também, ele não tem como competir com os videogames novos. Mas a Nintendo tá comendo bronha, eu acho, cara. Faz um videogame potente, cara. Para com isso, sai tudo isso exclusivo. Ela tem como competir com as grandes, entendeu? Mas ela tá querendo tirar o dela da reta. E tá dando certo, né, a Nintendo Switch tá vendendo super bem, né, mas enfim. Eu acho que a Nintendo tá desperdiçada. Quais são os diferenciais da Nintendo Switch? Então eu coloquei aqui, que é realmente modo portátil, você pode jogar em qualquer lugar, isso é incrível. E depois, né, no dock, você joga na TV. Ele tá ali, meu homem. Eu não sei se tá dando pra ver, espero que sim. Outra coisa legal do Switch é que você consegue jogar com um controle em cada mão. Eu achei isso muito legal. Aparentemente, assim, é uma bobeira, mas é muito gostoso você jogar aqui de qualquer jeito. Opa, sem ficar com o controlinho ali, com a sua mão doendo. O Joy-Con também tem algumas funcionalidades legais, né, o HD Rumble, né, que seria aquele Rumble mais preciso. Só que com o DualSense, né, ela já ficou pra trás. E eu acho que é isso, cara. E também tem uma tela touch que tá subutilizada. Assim como o HD Rumble, que também tá subutilizado. E esse sensor aqui, infravermelho, também tá subutilizado. Só o One to Switch lá, que foi aquele primeiro jogo de demonstração, que usou isso aqui. Então, né, Nintendo? Vamos tá fazendo umas coisas revolucionárias. Você fez um monte de controle esquisito e não tá usando. Mano, eu fiz um vídeo recentemente desse carlinho aqui, ó, do Xbox Series S. Um guia completo sobre ele. E, cara, ele custa basicamente o preço de um Switch. E esse cara aqui tem 4 Teraflops, tem arquitetura de nova geração, enfim. Confere aqui no card, eu vou deixar aqui pra vocês verem a review completa. Todos os comparativos, né, de todos os consoles com esse aqui em específico. Eu vou deixar aí no card e, meu, compensa muito mais você comprar um Xbox Series S, card de nova geração, do que o Nintendo Switch, entendeu? Eu não entendo porque as pessoas amam tanto o Switch. Enfim, né? Bom, e quem ganha esse round? A Microsoft, claro. Porque tem o console mais poderoso. E ponto final. O Xbox Series X é um monstro e ele é o mais poderoso. Ele é mais poderoso do que o Playstation 5. E, além disso, eu acho que pelo custo-benefício também, né? da tecnologia que ela traz. Porque esse card aqui, cara, muda tudo. Muda tudo. Vai ver meu vídeo, vale a pena. Então, por 2.700 você tem um console novo, de nova geração, com todos os jogos, basicamente. Então, eu acho que a Microsoft é muito inteligente e esse videogame muda tudo. E é isso. Então, eu dou esse ponto desse round aí de tecnologia pra Microsoft, com certeza. Outro ponto é que as novas tecnologias aí da arquitetura nova, RDNA2, acho que chama isso, né? É isso mesmo. Só estão presentes no Xbox, na família Xbox. Com todas as ali, os features pra você compensar ali os gastos de GPU, de CPU, enfim, né? Todo o suporte dessa nova arquitetura tá com o Xbox. Então, ninguém tá pensando muito nisso. Mas isso é um ponto bastante negativo pro Playstation 5. Porque dá pra utilizar muito mais os jogos pro Xbox. Então, é por isso que existe o Xbox Series S. Senão, ele nem conseguiria existir. 그게 mais importante. E depois, todos os jogos preços prontos YA einfacham. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.